Essa questão do Pinóquio da OBMEP 2022 está deixando a galera bugada, então eu tiro o meu chapéu para o Pinóquio. Leia aqui comigo, olha só. Admita que sejam válidas ambas as seguintes sentenças. Pinóquio sempre mente. E o Pinóquio diz, todos os meus chapéus são verdes. Podemos concluir dessas duas sentenças que o quê? E aí, pessoal? ABCD ou letra E? O que você acha? Joga aí nos comentários. Vamos discutir e agora eu vou desbugar a sua mente, porque eu sou Procópio, o desbugador. Aqui é o seguinte, pessoal, sem usar nenhum cálculo, nem nada de tabela verdade, nada disso. Vamos só usar o nosso raciocínio lógico. Então, o Pinóquio diz assim, todos os meus chapéus são verdes. Como a gente sabe que o Pinóquio sempre fala mentira, qual é a negação dessa frase aqui? Muita gente buga e fala assim, olha, Procópio, a negação do todos, que é um quantificador universal, seria nenhum. Então, nenhum dos meus chapéus é verde, digamos assim. Então, será que o Pinóquio não tem nenhum chapéu? Isso aqui está errado, pessoal. A negação do todos não é nenhum. Muita calma nessa hora. Ué, Procópio, se não é nenhum é o quê? Olha só, tem várias formas de se negar todos. Uma delas é pelo menos um. Pelo menos um. Porque, olha só, se eu, em vez de dizer assim, nenhum dos meus chapéus são verdes, se eu só disser assim, pelo menos um dos meus chapéus não é verde, repara que eu não consigo dizer que todos os chapéus são verdes, porque pelo menos um não é verde. Concorda comigo? Então, já neguei. Eu neguei o todos. Então, eu posso dizer assim também. Existe um chapéu que não é verde. Enfim, tem várias maneiras de se negar o todos. Coloca aí nos comentários as outras maneiras de se negar o quantificador universal todos. Coloca aí para mim que eu quero saber. Mas, olha só, pelo menos um dos meus chapéus não é verde. E aí, com isso, quando você vem para as alternativas, Pinóquio tem pelo menos um chapéu. Bom, eu estou dizendo aqui. Pelo menos um dos meus chapéus não é verde. Ora, se pelo menos um dos meus chapéus não é verde, isso quer dizer que pelo menos um chapéu o Pinóquio tem. Concorda comigo? Não importa qual é a cor. Então, Pinóquio tem pelo menos um chapéu. A letra A já é a verdadeira. A resposta aqui, com toda certeza, pessoal, vai ser a letra A. Letra B. Pinóquio tem apenas um chapéu verde. Não posso afirmar isso. Letra C. Pinóquio não tem chapéus. Errado. Porque pelo menos um dos meus chapéus, Pinóquio falando, não é verde. Está fazendo a negação daquilo ali. Pinóquio tem pelo menos um chapéu verde. Está equivocado. Eu não posso garantir qual é a cor desse chapéu do Pinóquio. E Pinóquio não tem chapéus verdes. Também não posso garantir isso. Então, pelo menos um dos meus chapéus não é verde. Essa é a resposta. A resposta é a letra A. E aí, desbugou a sua mente. Coloca aí, se você continua com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta a fazer, qual questão bugou a sua mente na OBMEP. E vem com o Procopio, que o seu sucesso é garantido. Como sempre, você não está sozinho. Eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tiro o meu chapéu para o Pinóquio, para a questão do OBMEP. Sempre bom treinar a nossa cabeça. Valeu, pessoal.